Olá, queridos, tudo bem? Espero que os senhores e seus familiares estejam todos bem, todos com bastante saúde. Professora Priscila Peixoto aqui, professora de redação de vocês, e hoje a gente vai falar de um outro gênero textual, né? Já havíamos trabalhado o gênero conto, agora a gente vai trabalhar o gênero fanfic. Professora, eu já ouvi falar nisso, sim, é exatamente sobre o que você ouviu falar. O que é uma fanfic, professora? É uma história fictícia que fãs preparam com, obviamente, referências a determinados personagens, a determinadas histórias, ou até a determinados atores, atrizes, aí, esses fãs fazem essas histórias e aí misturam esses personagens ou esses atores, atrizes, cantores, né? Artistas de maneira geral, junto com as suas histórias, beleza? Isso é uma fanfic, são histórias fictícias que fãs elaboram junto com os seus artistas escolhidos, os seus personagens escolhidos, tudo bem? Se eu, por exemplo, quisesse criar uma história, uma fanfic e, ah, professora, você gosta do Harry Potter, por exemplo? Ah, eu gosto do Harry Potter. Então, eu vou criar uma história citando o Harry Potter no meio da minha história. Não estou contando a história dele, mas eu trouxe o Harry Potter para a minha história. Eu criei uma outra história colocando o Harry Potter no meio. Estou usando a chamada fanfic, beleza? Show de bola? Então, vamos lá, amores. Nosso pensamento do dia, como já é de costume, tá? O que somos é consequência do que nós pensamos. Vamos ter pensamentos positivos, ainda mais na situação em que, infelizmente, a gente está vivendo de pandemia, né? Vamos ter pensamentos positivos, vamos ser positivos para que a gente possa colher essa positividade mais lá na frente. Belezinha? O que é uma fanfic, professora? Pode ser chamada de fanfic ou fanfiction, tanto faz. São ficções criadas por fãs que utilizam uma história ou personagens de um determinado trabalho já existente para criar a sua própria história baseada nele. Então, você pega uma história já existente ou você pega algum ator, algum artista que você goste, de que você seja fã e vai criar uma história colocando aquele ser ali, aquele ator, aquela atriz, né? Aquele artista ou aquele personagem de determinado livro na tua história. A história original pode ser um romance, série, filme ou mesmo uma relação entre famosos. Você pode pegar, por exemplo, uma relação entre famosos, tá? Ah, o casal tal, né? Se fosse o Bruno Galhaço e a Giovanna Ilbenk, por exemplo. Ah, professora, eu vou criar uma história em que eu sou o filho deles. Você está criando uma fanfic? É um casal que existe de verdade, você é fã daquele casal e aí você criou uma história em que você vai ser filho daquele casal. É uma fanfic que, como está aqui, a gente também pode se chamar, né, de fanfiction, tanto faz. Essas histórias criadas pelos fãs podem estar relacionadas tanto ao universo ficcional original do seu personagem, frequentemente referido como canon, quanto existir fora dele. Além disso, existem diversos subgêneros que são classificados a partir de qual sentido o fã dá para a sua história. De acordo com o sentido que você for dar para a sua história, você vai subclassificar aquela fanfic ou fanfiction, como você queira chamar. Essas histórias raramente são autorizadas pelo criador ou editor da obra original. Porém, é muito popular em comunidades específicas na internet, que possuem termos e siglas próprias. É comum, né, que quando você faça uma fanfic, você não peça autorização do autor da obra original ou dos artistas aos quais você vai fazer referência na sua história. Isso pode ser um problema, porque dependendo de onde for postado, isso pode passar como a chamada fake news, como informações falsas, tá? Então, na internet, há comunidades, há sites específicos para que você possa criar as suas chamadas fanfics, ok? Se você cria ali, beleza? Sem problema nenhum, você já está demonstrando que é uma fanfic. Dependendo de onde você poste, você corre o risco de estar criando uma fake news. Por quê? Porque você está criando histórias, você é fã, está criando histórias envolvendo algum artista, né, ou algum personagem, histórias que não são reais, que pode até acabar prejudicando aquele personagem. Então, cuidado com aquilo que você for produzir quando você for criar a sua fanfic, beleza? Enfim, aí, ó, fanfics, eu adoro essa carinha desses personagens aí, né? Até mesmo os personagens têm medo de algumas coisas que as pessoas fazem com eles, né? Porque criam fanfics tão doidas, mexem com a história num nível tão extremo, tão profundo, que eu acho que até os próprios personagens ficam com medo daquilo que vai sair daquela fanfic ali. Principais termos do universo de fanfics. O chamado canon, que é o material original no qual a história se baseia. O canon seria a história original, tudo bem? Porém, algumas pessoas têm ideias diferentes sobre o que é o canon. Por exemplo, muitos fãs do Harry Potter, conforme eu falei pra vocês, apenas consideram os livros publicados como canon, enquanto outros fãs incluem informações extras que a JK Rowling forneceu sobre o mundo mágico em seu site Pottermore e no Twitter. Professora, não entendi, tá? Alguns só consideram como canon os livros que foram publicados pela JK Rowling aí, só esses que consideram como canon, porque são as obras originais, tá? Das quais você vai trabalhar ali, né? Com as quais, na verdade, você vai trabalhar pra que você possa criar a sua fanfic. Outros consideram que até as informações que a gente chama de informações extras, né? São informações que dariam pra que você criasse a sua fanfic, tudo bem? Então, a gente consideraria como canon todas essas obras originais que serviriam de base pra você preparar sua fanfic. Professora, e esse fênon, ou chamado de fênon aí, tá? Estas são as informações que os fãs criam pra complementar os seus cênons. Às vezes, um detalhe é amplamente distribuído e acaba se tornando uma referência entre os fãs. Um dos propósitos habituais do fênon é preencher as contradições percebidas ou as lacunas no canon, respondendo perguntas que o material de origem não abordou. Professora, eu não entendi. Não sei se você já pegou alguma obra pra ler, e enquanto você estava lendo aquela obra, você notou que havia algumas informações ali que estavam num certos buracos, certas lacunas que não foram respondidas, né? E aí alguém vai lá e cria a chamada fanfic pra tentar preencher essas lacunas, esses buracos aí, que os autores originais não preencheram. Lacunas que muitas vezes você olha e fala assim, caramba, tá faltando alguma coisa aqui. E aí você vai, através do seu fênon, criar a sua fanfic. Você vai preencher aquelas lacunas que muitas vezes faltaram. Outro exemplo, você pega um filme pra assistir. Já achou dentro dos filmes que você está assistindo aí algum erro? Você já deve ter achado, né? Algum erro em algum filme que você esteja assistindo, né? Você vai pegar, por exemplo, um Star Wars da vida. Quando você vai assistir Star Wars, você vê toda aquela confusão, aquela luta no meio do espaço. Como que o som se propaga no espaço? É um erro grotesco, certo? Você pode criar a sua fanfic baseada naquilo ali, tudo bem? Ah, professora, mas é uma história fictícia. Beleza, é uma história fictícia, não há problema nenhum nisso, tá? Se você quiser, o que eu estou falando é, você pode, a partir de uma lacuna, de um determinado erro, de um deslize de alguma obra, criar a sua fanfic, tudo bem? Universo alternativo, também chamado de AU, uma sigla em inglês, né? Refere-se a uma história que se passa em um universo diferente do Canon, num universo que vai ser diferente do universo original da história. Esse universo pode diferir de três modos. A realidade alternativa, neste tipo de fanfic, apesar do mundo ser o mesmo, alguns dos fatos básicos são diferentes. Por exemplo, como se em Harry Potter, o Harry nunca tivesse ido para Hogwarts, ele tivesse continuado onde ele morava antes de ir para a escola de bruxos. Linha do tempo alternativa, se refere a fanfictions que ocorrem em outra época, que não seja da história original. Mudei a época, tá? A gente estaria trabalhando com essa linha do tempo alternativa. Ou então, quando a própria linha do tempo é alterada. E todo humano é usado para fanfics, onde os personagens não humanos na história original são descritos como humanos. Então, você tenta humanizar personagens que anteriormente não eram humanos. Por exemplo, se os animais em Nárnia fossem todos humanos e não animais com características humanas. Queridos, só para constar, tá? Aqui nessa parte, beleza? Desse acraseado aqui, tá? Não deveria ter crase, tá, amores? Foi o corretor. Exemplo de fanfic, queridos. O gênero aí, né? Ação, aventura, comédia, drama, tragédia, família, ficção, ficção adolescente, luta, magia, mistério, romântico. Vamos falar aí, né? Do tal do Draco Malfoy. Vocês já devem ter assistido ao filme do Harry Potter ou o livro. Ou lido o livro. Então, vocês sabem de quem a gente está falando, daquele lourinho, né? Draco Lúcio Malfoy sempre foi um garoto submisso aos seus pais. Lúcio Malfoy e Narcisa Black Malfoy. Draco começa a se preparar para ser um comensal da morte. E ele se vê, consertar aí depois, desesperado. Pois o seu pai foi preso e se vê num beco sem saída. Copiei a história original, tá, queridos? Por isso que tem alguns deslizes aí. Hermione Jean Granger, uma mulher de personalidade forte. Aí já virou mulher, não é mais uma menina. Dedicada, responsável e muito inteligente. Se separou de Ronald Billis Wesley. Depois de anos de namoro, Ronald se transformou num ser autoritário, agressivo e obsessivo. E é daí que os caminhos de Malfoy e Granger, no caso a Hermione, se cruzam. O que pode acontecer? Será que tem alguma ligação entre eles? É só vocês lendo para saber. Enfim, aqui eu já criei personagens que nem ligação havia, né? Entre eles, no texto original, criei situações para juntar personagens que antes não tinham nenhuma conexão direta. Criei características e situações da vida deles que de fato não aconteceram na história original. Mas ainda assim, fazendo referência a personagens de um livro, de uma história original. Beleza, queridos? Espero que os senhores tenham compreendido. Beijocas, fiquem com Deus. Vocês moram no meu coraçãozinho. Tchau, tchau.